Enquanto ela pensa, eu vou revelar aqui. Amizade, tô preparando você. O que tá nessa caixa dessa moça é gravíssimo. Cadê o... Cadê o... Vem cá. Deixa eu rolar um negócio pra você aqui. Eles tão me garantindo, eu pedi pra que me confirmasse, tá garantido o seu negócio. É o seguinte, vamos revelar? Por que você não quer perdoar sua mãe antes de revelar se realmente a Carla vai dizer pra mãe aquilo que tem na caixa? Vamos primeiro, se você disser perdoa, você não quer perdoar sua mãe? Não. Não quer perdoar sua mãe? Não mesmo? Não. Não tem acordo? Não tem acordo, você não perdoa sua mãe? Não porque faz tempo que ela fala. Ela confirma, não quer. É isso. Não, só me diz, você não quer. Eu garanti, não, porque eu mudei. Conversa com ela, olha nos olhos, câmera nela, câmera na mãe. Olhos, como diz o Chico Boaca, olhos nos olhos, né? Me perdoa, filho, eu te amo. Conversa com a tua filha, se você perdoar, ó, eu não vou te forçar nada. Se você quiser perdoar sua mãe, você perdoa. Se você não quiser, não perdoa, mas aí eu vou negociar um negócio com a sua mãe aqui. Conversa com ela, conversa com a sua filha. Ei, Alessandra, me perdoa, porque eu te amo, filha. Eu mudei de coração de tudo, de tudo. Não vou fazer mais o que eu fiz. Eu te amo. E quem garante que daqui a uns meses vai mudar tudo de novo? Eu amo meus netos. Eu amo meus netos, eu amo você. Eu sei, mas quem garante que você não vai mudar de novo? Eu mudei, eu tô falando, filha, que eu mudei. Agora de verdade. É de verdade, filha. Eu não posso forçar nada. Aí o telespectador vai parecer que eu tô sendo tendencioso. Você não me ama, não? Eu não quero... Amo. E por que você não me perdoa? Exatamente, porque eu amo que eu não perdoo. Você tem que mudar de verdade, não falar só eu. Mas eu mudei de verdade, eu tô lhe falando. Foi muitos anos pedindo pra ela mudar. Muitos anos falando, mãe, muda, não faz isso. Parecia que quanto mais eu falava muda, mais ela piorava. Quanto mais eu tava no pé, mais ela piorava. Se eu não mudei, eu vou te dar a prova. Se eu não mudei, você me traz aqui de volta pra falar na minha cara que eu sou mentirosa. Você volta aqui, ó, pra todo mundo ver. E pode me chamar de mentirosa, que eu sou uma mãe que eu não mudei. Entendeu? Não sei. Eu mudei de verdade, filha. De coração. Eu vi que não valia a pena eu ficar errando daquele jeito com você. Então eu tô aqui pedindo pra todo mundo ouvir. Mas não é só comigo, você erra com você mesma desse jeito. Não, mas eu não vou errar mais, eu não tô lhe falando. Mas você não erra só comigo, você erra com você, erra com meus irmãos. Eu mudei, Alessandra. Vai lá, vai lá em casa, pergunta pros seus irmãos. Agora eu tô casada, Alessandra. Tenho meu marido. Aquele tempo eu era separado do seu pai. Agora eu arrumei outro, tô casada. Amo você e perdoa. Amo meus netos. Tô aqui te pedindo perdão. Você acha isso pouco? Pouco não, mas só não acredito. Então, passa a acreditar. Me perdoa, filha. Me perdoa. Eu te amo, Alessandra. Você não vai me perdoar. Não sei se eu acredito. Eu tenho medo de perdoar e mais uns meses, voltar tudo do mesmo jeito. Não, eu mudei, Alessandra. Eu mudei, tô falando que eu mudei. Acredita. Como já aconteceu, já perdoei. Você não perdoa. Já perdoei, voltou tudo do mesmo jeito. Você não acredita mais, Alessandra. Não, não consigo acreditar, tô tentando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra casa sem seu perdão, Alessandra. É isso. É o seguinte, eu vou... Revela pras pessoas por que você não perdoou sua mãe. Aí eu vou fazer um acordo contigo. Por que você não perdoou sua mãe? Porque, de repente, ela começou a beber muito. Bebia de manhã, de tarde, de noite. Quando eu ia falar, ela jogava as panelas em cima de mim, me batia. Mandava sumir da frente dela, que a vida era dela. Quem mandava era ela. E eu ficava sem saber o que fazer. Isso. E eu tava vendo ela se acabando. Isso, pequena. Já com uns 14 anos, 13, 14 anos, começou tudo. E antes não era assim. Antes era uma mãe dedicada. Não bebia, nunca bebeu. De repente, começou a beber, começou a sair. Saía de sexta-feira, voltava na segunda de manhã. A gente desesperado. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Onde minha mãe tá? Já chegamos em delegacia, hospital. Simplesmente, ela tava na farra e esqueceu que a gente tava em casa. E aí, a gente ficava assim. E aí, cadê minha mãe? E bebendo... Eu saía porque eu era separada do seu pai. Bebendo demais. Eu não tinha marido. Então, eu queria me divertir. Eu achava que eu tava me divertindo, tava curtindo a minha vida. E eu não admitia que os filhos falassem nada. Eu achava que você que tava errada. Falava, mãe não bebe, parecia que no outro dia ela bebia mais. Mãe, não faz isso. No outro dia ela fazia pior. Aí você saiu de casa, teve o neném? Saí de casa, tive o bebê. Deixei meus irmãos lá, aguentando. Aí, ela deu uma maneirada. Aí, eu falei, ah, então, ela melhorou, né? Vou voltar. Aí, voltei. Em três meses, voltou do mesmo jeito que tava. Vou fazer o seguinte. Eu vou... O que eu falei com o nosso diretor? O nosso diretor tá dizendo que vai dar uma ajuda. Se você aceita entrar numa clínica de reabilitação. Porque o alcoolismo é uma doença que você não cura. Você não pode dizer que você tá curada. Não, eu parei. Eu não bebo mais, não. O alcoolismo é uma coisa... Mas eu não bebo mais. Não, sim. Mas você quer ajuda? Você quer fazer um tratamento? Não, porque eu não tô bebendo mais. Mas eu já não posso fazer mais nada. Eu não bebo mais. Do jeito que eu bebia, eu não bebo mais. Você não bebe mais. Não sei se era revolta, porque ela tinha separado. Você não quer ajuda? Você acha que não precisa de ajuda? Não. Tá bom. Não preciso, porque eu parei. Nós nos colocamos à sua disposição. Ela não vai lá em casa saber como que eu... Eu mudei, que eu parei. Ela não vai saber. Então, ela acha que eu tô do mesmo jeito, mas não estou. Eu parei de beber. Eu bebia todo dia, mas agora eu não bebo mais. Durante quantos anos você bebeu? Nem lembro quanto tempo faz. Mas muitos anos? É. E você acha que você curou do dia pra noite? Não, agora eu não bebo mais. Nem sinto vontade de beber. Tá bom. Já faz seis meses que eu não bebo. Você viu que nós, você mesmo, como uma filha, nós estamos tentando ajudá-la numa clínica, ela acha que tá bem. Tô bem, já faz seis meses que eu não bebo. Não acredito em você. Eu não sou médico. Obrigada. Você nem quer passar por uma avaliação. Não, obrigada. Tem certeza? Tenho. Você perdoa a sua mãe? Se eu perdoar ela e ela continuar do mesmo jeito, como que a gente faz? Não sei. Aí eu já não posso falar mais nada, não posso garantir. Eu tô tentando mostrar a ela a minha, meu modo de ver. Ela precisa de ajuda. Faz seis meses já que eu não bebo mais. Eu acho que você... Bom, é o meu modo de ver. nós estamos propondo humildemente. Você acha que tudo não precisa, tudo bem, eu aceito, eu respeito a tua opinião. Aí fica a seu critério. Eu já passei na psicóloga lá do posto. E ela disse que tá tudo bem. Ela falou que tudo bem. Eu bebo porque eu quero mesmo, mas não tem um... Lógico que você bebe, porque você quer, ninguém te bota um revoque na cabeça. De eu parar e não sentir nada, porque ela falou assim, se eu, nesses seis meses, se eu parasse, se eu sentisse mal alguma coisa, que nem eu fiquei até em coma, porque eu bebia demais. Fiquei em coma. Tá. Mas... Agora você parou de vez. Ela tá afiliou e falou que... Quantas vezes ela disse pra você que parou de vez? Muitas vezes. Já passei de novo com ela. Você dá a... Você quer eu perdonar a sua filha porque dessa vez você tá realmente curada, é isso? Tô, João. Essa é a primeira vez que ela fala que procurou ajuda. É, já é um bom começo. Eu falei tudo no post, porque eu pensei que eu tinha problema. Porque se mandava ele no médico, ela não ia. Então, eu vou fazer o seguinte. Da mesma forma que eu pedi pra Carla pensar, você pensa, se você perdeu a sua mão. A Carla tá ali. Carla, pode entrar, Carla. Vem cá. Deu tempo pra você pensar? Deu sim. Deu todo o tempo do mundo pra você pensar? Deu, Carla? Deu, deu. Atenção. Você tá pronta pra revelar? Tô. Vai revelar? Vou. Prontíssima? Pronto. Então é o seguinte, ela vai revelar. Pode falar, querida. O que você quer? Você quer fazer um comentário sobre elas ou sobre a sua filha? Hã? Um pouco passando. Eu tô meio... Você quer água? O que você quer, amor? Você não tá bem? O que você tá fazendo com a mãe? O que você quer, amor? Não, diga. Dá um minutinho. Tá bom. Ela quer um minutinho. É o seguinte, então, antes dela revelar, é o seguinte, mas de qualquer forma, eu vou dar uma água pra ela. A Carla decidiu, então, demos tempo pra ela pensar, o que eu quero dizer, é o Brasil inteiro, que a Carla decidiu revelar à mãe dela e ao irmão dela o que tá dentro dessa caixa. O segredo que tá dentro dessa caixa que realmente vai chocar a mãe, vai chocar o irmão, isso com certeza, mas ela tá segura, porque ela se sente mais segura a falar aqui no programa, ela tá preparada pra dizer, e ela disse que tem o porquê disso, né, Carla? Sim. Tem um motivo? Tem. Você não fez isso à toa, não é isso? Não. Tá bom.